EF alerta mais uma vez em cima dos fatos, mais um faccionado que estava tocando o terror ali na região de Anápolis. E aí a polícia militar, através da Rotam, do estado de Goiás, começou a monitorar esse elemento. Os policiais recebem a informação de onde seria o esconderijo, que o elemento Luiz, que seria o nome desse cara, estava omiseado, estava escondido. O elemento, ao perceber que seria preso, que seria levado pelos policiais, saca de uma arma de fogo e começa a atirar contra os policiais. O batalhão de Rotam recebeu algumas informações dando conta de um foragido da justiça, um ladrão pesado, faccionado, membro de uma organização criminosa que atuava em vários homicídios, roubos, aqui na cidade de Anápolis, e que esse indivíduo estaria foragido da justiça, com um mandato de prisão em aberto. Foram compartilhadas algumas informações com a CPE aqui de Anápolis, com o terceiro CRPM, que comanda a região aqui. E uma equipe de Rotam, ao averiguar as informações, checar a veracidade das informações, bem como cumprir o mandato de prisão em aberto, foi recebida atiros por esse indivíduo, revidou a injusta agressão, uma vez neutralizado, esse indivíduo foi socorrido por uma unidade do corpo de bombeiros para o Hospital de Urgências de Anápolis e evoluiu a óbito na unidade hospitalar. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38, com várias munições deflagradas, que esse criminoso usou para tentar contra a vida dos policiais de Rotam. Luiz Gustavo Castro e Souza, 27 anos de idade. Passagens por receptação, passagem por tráfico de drogas, passagem por porte legal de arma de fogo, passagem por roubo envolvido em vários crimes na cidade de Anápolis. Agora, a população do local ali que ele frequentava, que dizia que era faccionado, vai ter mais tranquilidade. Luiz podia ter andado de camburão, mas a opção foi a mais complicada possível. Andou de rabecão. Deve alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco.